Música 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 Eu vim pro campo, eu vim samba com meu amor Isso é Brasil! Muita calma nessa hora De candeira, 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 meu grande ar De candeira, de candeira, de candeira, de candeira, de candeira, meu grande ar Curiró bebeu a água, mas ainda tem força, tá me voltando De candeira, 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 de cande Candeia e candida, meu candida Meu amor tá perguntando, como coisa que eu soubesse E de lá eu vinha, e aí eu vou Meu amor na roda, para mim Deus fica no chameiro Cada um brigada, é um desastossego O meu amor na roda, fica no chameiro Cada um brigada, é um desastossego Onde lá, onde lá Vai lá da casa, eu vim lá, desci na samba Eu só vou embora, ajuda a galera Oi, Candeia e Candeia Candeia e Candeia Candeia e Candeia, meu candida E Candeia, Oi, Candeia Candeia e Candeia Candeia e Candeia, meu candida E Candeia E canteia, 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 canteia e canteia Meu filhão, que me atreveu a ela Mas me dá, tem fogo, não de jeito, nunca chance e alegria Um pouco, meu menino se tá tampando Não deixa ninguém tampar, meu amor tá perguntando Se o som é da moça, se o som é de moça, só vá Se o som é de moça, se o som é de moça, só Se o som é de moça, e canteia, e canteia, canteia É roda de samba e tem capoeira Eu quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais, mais, mais Sem parar, é roda de samba e tem capoeira Fui boiando a roda e não vai com capoeira Sem vento na roda e não leva a rasteira Lá no terreiro eu levo a capoeira É roda de samba e tem capoeira Minas boiando aqui dessa ladeira Tem samba na roda não é brincadeira Eu pego a menina e caiu, não doer Se o som é de samba e tem capoeira Pega a viola que eu quero te ver cantar Filma um batuque pro nego cantar Eu quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas Sem parar Vem, vem, vem. Vem vem fosso de vó, vai A mulher eu tá existia, é só bem que pau Bên que pau, o extravulho do cabelo do outro Só pra torres no beito grande na capoeira Então vai ó, agora eu acabei de crer Bên que pau, é o que mais ó Agora eu acabei de crer E, 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 e Oh, Daniel, 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 Samba, blanca O Daniel, 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 Daniel Então vai lá que só vai ver Desce, 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 nova track Desce, 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 vem lá Passinho ver, assim eu vou ler no Brasil Pra ensinar a capoeira, meu louco, não se expande A luz de perder, na sua boca estourada Onde eles pegam a camada A luz de perder, na sua boca estourada Onde eles pegam a camada O Brasil, o sol, o sol, o meu O Brasil, 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 o meu Canute, suspiro O Brasil, o meu O Brasil, o meu O Brasil, a internet A gente ainda não se expande Cuidado eDaym эти Um Amor, a nós Vai e o兄 O Brasil é o Brasil O Brasil in Liu O Brasil é o Brasil Não, 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 não Desce, desce, deforme Desce, 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 Desce,ですか, Ofere Hershey Acesse o nosso site www.mesmerism.info Amém. 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 Lá no rio vermelho a cruz do Anhangueira, lembranças nos dá Antiga Vila Boa, cidade histórica, se chama Lóiá Lá no rio vermelho a cruz do Anhangueira, lembranças nos dá Mas foi lá no passado quando os bandeirantes chegaram ali Com o ciclo do ouro que a Vila Boa veio surgir Antiga Vila Boa, cidade histórica, se chama Lóiá Lá no rio vermelho a cruz do Anhangueira, lembranças nos dá No seu centro histórico veio a procissão e o fogaréu Lembrando a beleza de Jesus Cristo que está lá no céu Antiga Vila Boa, cidade histórica, se chama Lóiá Lá no rio vermelho a cruz do Anhangueira, lembranças nos dá Nos seus muros de pedras vejo o sofrimento dos negros ali Esquilada a cruz do Anhangueira, lembranças nos dá Antiga Vila Boa, cidade histórica, se chama Lóiá Lá no rio vermelho a cruz do Anhangueira, lembranças nos dá Antiga Vila Boa, cidade histórica, se chama Lóiá Lá no rio vermelho a cruz do Anhangueira, lembranças nos dá Mas foi lá no rio vermelho a cruz do Anhangueira, lembranças nos dá Mas foi lá no passado quando os bandeirantes chegaram ali Lá no rio vermelho a cruz do Anhangueira, lembranças nos dá Antiga Vila Boa, cidade histórica, se chama Lóiá Lá no rio vermelho a cruz do Anhangueira, lembranças nos dá No seu centro histórica, se chama Lóiá Lá no rio vermelho a cruz do Anhangueira, lembranças nos dá Antiga Vila Boa, cidade histórica, se chama Lóiá Lá no rio vermelho a cruz do Anhangueira, lembranças nos dá Cidade histórica, hoje patrimônio da humanidade Quando eu cunga, eu canto a história daquela cidade Antiga Vila Boa, cidade histórica, se chama Lóiá Lá no rio vermelho a cruz do Anhangueira, lembranças nos dá Antiga Vila Boa, cidade histórica, se chama Lóiá Lá no rio vermelho a cruz do Anhangueira, lembranças nos dá Antiga Vila Boa, cidade histórica, se chama Goiás Lá no Rio Vermelho, a cruz do Ayanguera, lembrança dos carros Música Pesidão, quanta coisa tá feio Quem ressaltava o soco e o macarrão É mais bonito, era vadiação Põe a valícia no jogo, meu irmão Pesidão, quanta coisa tá feio O capoeira tem que saber manhingar Também cantar para a roda animal Põe a valícia no jogo, meu irmão Pesidão, quanta coisa tá feio Pesidão, malícia, molejo e atenção É mais difícil pôr o negro no chão Põe a valícia no jogo, meu irmão